Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te ajudar a verificar a validade de maquiagens gringas. Não sei se vocês já repararam, mas a grande maioria das maquiagens que são gringas, que são importadas, principalmente dos Estados Unidos, elas não têm data de validade. Se você ainda não tinha reparado nisso, para agora esse vídeo, pega suas maquiagens e começa a olhar uma por uma pra ver se você encontra a data de validade. Mas e aí, como que a gente vai saber se o item ainda tá bom pra gente continuar usando, né? E enquanto eu tava fazendo uma limpa nas minhas maquiagens, que eu até postei lá nos meus stories, inclusive se você quer acompanhar a minha vida em tempo real, me acompanhe no Instagram. E postando lá e fazendo essa limpa nas minhas maquiagens, eu tirei vários itens que estavam sem a data de validade. E me lembrei que antigamente eu tinha um truque pra descobrir se o produto tava ou não tava vencido. E eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo. Eu separei aqui duas maquiagens que eu já sei se estão ou não vencidas. E vou ensinar pra vocês como que vocês conseguem ver se essas maquiagens estão dentro do prazo de validade ou não. Quando você pega um produto nacional, eu tô me referindo aos produtos nacionais porque são os que eu tenho certeza. Eles têm aqui atrás a data de validade do produto. Então, por exemplo, essa paleta vence no mês 10 de 2023. Então, a gente tem muito claro aqui a data de validade dos produtos. E isso a gente encontra na grande maioria das embalagens. Se não na embalagem do produto em si, naquela embalagem de papelão que normalmente a gente joga fora. Mas sempre tem a data de validade. Agora, nos produtos importados, e eu me refiro principalmente aos Estados Unidos, não encontramos a data de validade. Nem escrito em inglês, nem nada do tipo, nem com o mês, é trocado com o dia. Não encontramos nenhuma data. A única coisa que a gente encontra é um número, como se fosse um número de série, que na verdade é um número de série, de vários produtos. Então, eu trouxe essa paletinha de contorno e também esse blush. E nenhum deles tem a data de validade. Apenas esse número de série. E é através desse número que a gente vai descobrir se o produto está ou não está dentro do prazo de validade. E como é que a gente vai verificar isso? A gente vai utilizar um site pra verificar a validade. O site eu vou deixar fixado aqui nos comentários, mas ele se chama Cosmetic Calculator. Então, uma calculadora de cosmético. E pra mexer nesse site é muito simples. Você só vai precisar selecionar a marca do produto que você quer saber a validade. E depois você vai colocar o número de série desse produto. E aí ele vai te falar quando que esse produto foi feito e quando também ele venceu. Em muitos casos, ele mostra até o período que ele poderia ser utilizado. E esse número de série varia de produto pra produto. Pode ter só letras, letras e números. Se é um número bem grande ou apenas três letras intercalando com o número. Então, pode variar bastante. Mas é de fácil identificação pra vocês conseguirem encontrar na embalagem dos produtos. Pois é, usando esse site eu descobri que esses meus dois produtinhos estão mais do que vencidos. É aquele tipo de produto que fica jogado no fundo da sua gaveta, sabe? Que você nem lembra que existe. E quando você lembra, ele já tá vencido há anos. E não dá mais pra ficar usando. E outra dica também pra esses produtos importados, principalmente, que não tem a validade. Pra você saber quanto tempo, mais ou menos, ele dura aberto. Ele tem esse desenhinho, que é um potinho, escrito a quantidade de meses que ele pode ficar aberto. Que ainda vai tá bom pra você continuar utilizando. Então, vai aí a dica. Se você acabou de comprar, abriu o produto, já calcula há mais ou menos quanto tempo você vai poder ficar utilizando esse produto. Sem correr nenhum risco, né? Por conta do prazo de validade. E caso você esqueça o produto na gaveta, agora vocês também já sabem como verificar se o produto tá vencido ou não. Se alguém aí sabe um outro tipo de site ou um outro método pra verificar a data de validade desses produtos de maquiagem importados, ah, isso não vale apenas pra maquiagem, tá? Vale pra creme, produto de cabelo, perfume, body splash. Então, dá pra você utilizar em vários produtos cosméticos que são importados, principalmente, nos Estados Unidos. Eu não tenho produtos aqui de outros lugares pra fazer esse teste. Mas acredito que, dependendo do produto, também possa funcionar. Lembrando que é um site que calcula apenas marcas importadas. Então, provavelmente, você não vai encontrar marcas nacionais nesse site. Até porque a grande maioria das marcas nacionais já deixam bem clara a data de validade, né? Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado de descobrir como é que vocês conseguem encontrar a data de validade num produto que não tem data de validade. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me sigam também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.